Mano, o que é que tu tem, mano? Mano, eu queria ir pra um rock Mas tu pode ir, então, hein? Ai, mas, mano, não sei, mano, não deixa assim Não quero tentar, vou tentar escapar Mano, fala que é rock doido de criança, mano Será, mano? Será que não é coisa de pombalesa? Não, mano, e tu quer ir, mano? E tu quer ver como é, ó, Julio? Eu quero ver, mano, esse negócio É, mano, que eu vou dar mais de... Mano, de pomba da liga Mano, então te liga na pancada Um dia um macaco se casou com a borboleta Nasceu o bolecago e a macacoleta Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Um dia um macaco se casou com a borboleta Nasceu o bolecago e a macacoleta Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Que confusão, que confusão Cabeça de cachorro com asa de dragão Cabeça de cachorro com asa de dragão Cabeça de cachorro com asa de dragão Cabeça de cachorro com asa de dragão